Também presente o amigo historiador, livreiro e escritor, Fernando Carneiro de Carvalho, o historiador Gabriel Siqueira, o pedagogo, escritor e estudante de psicologia da ONISUAM, Tiago Torreforte, o advogado Paulo Lima, o fundador da ONG Com Causa e Militante Social, Adriano Dias, e a coordenadora da FaiTech, da área do governador, Cristina Gomes. Como está a sua agenda de atividade? Na verdade, hoje, quem mais está à frente da instituição é o professor Alexandre Paiva, que é o professor de História, é meu amigo de longa data. Historiador na Praga, né? Você vê, aqui tem três. É, já tem três. Olha só, Jesus o quê? Olha só, olha o comentário do outro. Não se abacalha para o apresentador. Aí, o Alexandre está mais à frente da instituição, até porque isso é uma decisão que tinha tomado já no passado. A sua vida, eu não sei onde você arranja tempo para fazer mais coisas. É. Porque você não tem uma agenda complicada só no Rio, você consegue se dividir em vários estados, como? É, na verdade, caiu um pouquinho. Depois que a Concausa deixou de ser um dos centros de referência e direitos no ano da presidência, essa agenda de relações com outros estados diminuiu. Mas foi aí uma posição que a política dos centros de referência, ela cessou no período da Ideli. E eu espero agora, com o Pepe Vargas, que eles retomem essa política dos centros de referência, que eu acho que é uma das questões mais acertadas de política pública e direitos humanos. Não é que a gente operava, nem que a gente ajudou a moldar essa política. Mas aquela coisa de você ter um lugar meio tudologia, em que você atende a pessoa que é violada, mas também você vai na rua promover os direitos humanos, promover o debate. Por exemplo, isso que seria tranquilamente uma agenda dos centros de referência. É importantíssimo. E eu hoje estou voltando assim, a minha militância mais pessoal. A Concausa nunca vai deixar, nunca vou deixar de ter um vínculo com a instituição, porque é um filho, é um filho que eu criei, não tem local que eu vá que não seja referenciado pela instituição, mas assim, é uma coisa, continuo atuando. Por exemplo, agora, por conta dos 10 anos da chacina da Baixada, a maior chacina do Estado, fiquei à frente de quase todas as pautas, porque eu fui a pessoa que acompanhou desde o dia seguinte, desde o dia seguinte esse texto de episódio. E tem umas questões também diferentes. Agora, você participa, organizou já vários fóruns sociais aqui no Brasil. E por isso, mais um só, que foi o Fórum Mundial de Direitos Humanos, que a gente ajudou no coordenamento. Agora, pessoas como você, dificilmente serão convidados para ir a dar voz, não é? O pessoal me convida para ir para o Xerém, convida para ir para o Parque Paulista ter chacina. Eu queria que me convidasse para comer churrasco de tarde no subúrbio do Rio ou na Baixada e falar sobre... Até um bom debate, aliás, com o caso eu criei um projeto chamado Debate Kim, porque a gente percebeu que, às vezes, os debates no botequim, depois das reuniões, eram muito mais conteúdos do que um debate frio lá. Sem dúvida, se tiver um sanduíche de carne assada, então é perfeito. Essas caras são acessórias. E por isso, só tem graça e boteco. Em casa, não fica com o mesmo gosto. É, a gente... Aí, hoje, eu estou um pouco mais... Então, o Gabriel, ele está até com um olhar saudoso. Ele deve ter lembrado aqueles botecos ao redor da olhada. Ah, os debates dos botecos. Melhor coisa. Melhor do que a discussão lá de... Tem uma pergunta que eu me faço. Como é que se consegue, um jovem, consegue terminar a faculdade sem ter cirrose? Ele não pode entrar para o mundo do crime? E ele, esse jovem, vê o noticiário e vê que nenhum dos políticos do Mensalão que foram presos, teve toda aquela... Ficaram presos muito tempo. Mas não é só uma questão... E roubaram muito mais do que, de repente, ele ficaria preso por ter roubado um celular. Porque, se eu lá, ele ficaria... Roubou um celular e ficaria preso cinco anos. Você roubou o país e ficou preso um ano. É, mas a discussão, eu acho que... Esse exemplo, o exemplo... A do exemplo aí viria a justificar toda a escala, as escalas de corrupção do país. Acho que não é nessa só a história do exemplo de cima. Nesse caso da discussão da redução da normalidade penal, o que eu acho que está por trás disso, não é essa coisa do exemplo maior. Então, a gente tem que fazer isso, então, pelo exemplo, responsabilizando todos os parlamentares, prefeitos, vereadores, policiais, juízes, promotores, todo mundo que faz o seu acerto, o cara que vai lá e corrompe o guardado como é parado. Enfim, a gente teria que fazer uma discussão sobre a corrupção. E eu acho que o provocador desse debate, ele é muito mais preconceituoso do que uma questão de discussão real de solução do problema. A discussão da redução da normalidade penal, ela aparece, ela ressurge sazonalmente, em algum momento, principalmente quando existem crimes que são emblemáticos de repercussão nacional e que tem menores como autores, em geral acontece isso, ou em períodos eleitorais. Ou, como está acontecendo agora, eu estava conversando antes aqui com o doutor, o momento político do país, o momento político da Câmara, dos deputados, é muito ruim. É um momento, eu digo até sombrio, no movimento que há de redução de direitos. A gente está, se a gente quer um país realmente forte, soberano, o que hoje, quem nos representa hoje, ele não representa esse avanço. Ele representa o interesse de meia dúzia, e representa, às vezes, uma, como o ministro, ex-ministro, de uma hora em que o deputado, falou, feliciando, na comissão de direitos humanos, eu participei de uma reunião com um grupo de pastores, com a comissão externa da Câmara, lá, passei por acaso até, eu estava com a Secretaria Nacional de Promoção e Defesa, e ele falou, vamos lá, passo para a reunião, eu nem tinha entendimento da importância daquela reunião, era um grupo de pastores evangélicos, dizendo que o Feliciano também representava a eles, olha aí, a nossa igreja, a gente não pega esse ódio todo, não, a gente não faz isso, não. E o Nilmario comentou uma coisa, não, essa turma faz o discurso para o grupo deles, ele com certeza vai arrebatar, no caso do Feliciano, mais seguidores do seu segmento religioso, o Bolsonaro vai arrebatar mais pessoas que acham que radicalizando, que endurecendo, você vai ter soluções? Se fosse isso, há 20 anos você não tinha blindado em favela, hoje você tem blindado, daqui a pouco você vai ter que entrar com o quê dentro das comunidades, né? E aí vai ser uma outra discussão. O que eu queria pegar, só para um fio de merda, para a gente poder focar na discussão da resolução humanidade penal, o que que levou a isso? A resolução humanidade penal foi proposta por um deputado chamado Benedito Domingues, do PP, lá na década de 90, né? Se não me engano, hoje eu acho que ele é senador, estou com dúvida agora, e ele utilizou a Bíblia como embasamento para a redução humanidade penal, ou seja, se você pecar, a alma morrerá. Então ele, na verdade, se embasou, mexe num preceito, num opção religiosa, para embasar... O fundamento religioso nunca deu certo. Quando ele é pautado para a fraternidade, para a promoção do bem, quando ele é pautado para o amor a um outro, eu acho que sim, as religiões funcionam bem. Mas você pode ver isso acontecer? Existem exemplos de religiões que promovem isso. Existem vários exemplos de N segmentos religiosos, em que tem como seu princípio a solidariedade ao próximo. Aí são as pequenas revoluções, a gente falou que é revolução por dia. A gente teve isso como frase da grande revolução, mas com certeza a professora lá... Mas quando você alia isso a um poder público, quando você alia isso a um projeto de governo, não dá certo. Por isso que o princípio... Você viu que já a Inquisição e outras ocasiões... Sim, aí você é, mas é esse princípio do Estado laico, não dá certo nesse sentido. Se você pegar alguns países árabes, por exemplo, dentro do direito, eu não posso falar melhor, você tem lá a norma e a moral da sociedade. O que está sendo colocado aqui é a moral sobrepondo a norma. E isso os Estados... Uma perspectiva da moral, não tem isso. Não, não, sobrepondo a norma, sobrepondo a sociedade, a norma. Então, na perspectiva de fundamentos religiosos que interpretassem também conforme o interesse daquilo. que a gente hoje tem da instituição do Rio, já que você trabalhou lá, e também que ele gostou muito de estar a professora. Se um adolescente varriçar e for lá de Silva Jardim e furtar a manteiga, furtar um cacho de banana, ele vai passar por todo o devido processo, legal, e vai ser colocado junto com aquele que operava no tráfico de drogas que infusiu, aquele que já foi homicida, aquele que já praticou estupro, então acontece. E esse adolescente, depois, ele retorna para a sua comunidade, para a sua sociedade, é... pior. Doutorado. É, doutorado. Doutorado. Doutorado, se ele for para as cadeias, para as cadeias. Se a gente for se invasar, e aí, então assim, se a gente for considerar números, por que acontece? Por que a gente até está registrando isso daí? Sim. Porque hoje, qualquer tipo de registro, qualquer tipo de discussão, não é só opinião de discussão, é levável, porque as pessoas não estão escutando a discussão, estão escutando o que é o entendimento majoritário. 90% hoje da sociedade quer redução a maioridade penal de alguma forma, responsabilidade criminal. 80% dos magistrados querem, isso que eu escutei, tem um esbargador aqui do Rio de Janeiro, o esbargador Cidalan, 80% dos magistrados querem esse tipo de processo. Então, toda a questão, e a Câmara está tentando fazer isso a toque de caixa. Aí, pergunta, aprovou hoje, amanhã, o menor que for preso, com 16 anos, vai para o sistema, vai reduzir a violência? É óbvio. Todo mundo, assim, não, mudou o Brasil, porque vai reduzir para a 16, isso vai comandar a Austrália para sete anos. Tudo bem, é diferenciado. E pegar o exemplo de outros países, não cabe o mesmo remédio mundial para aquilo ali. Que é só de pôr os números rápidos aqui. A gente tem hoje, como ele falou, algo em torno de 500, 550 mil carcerados. Cumprindo medidas socioeducativas, você tem algo em torno do país de 20 mil jovens. Se você considerar, você vai dar uma bombada. Aí, tem algumas questões de números específicos de perfis e tal, e que a gente não vai se estender aqui, porque você tem divisões aí, de 12 até 14, 15, 16, é de 17 anos de idade. Então, você vai bombar já o sistema de cara. É claro que a turma não vai para lá, porque, conforme a Constituição, a lei não retroage, prejudicando o princípio. Mas, você vai bombar o sistema carcerário com essa turma nova que vai entrar, e que já está mais do que provado que não funciona. Outra coisa, aí vamos lá, a exposição dos números. Fala que, menos de 1% dos crimes, são, principalmente, nacionalmente, do país todo, por menores de idade, gente. Não justifica, ah, porque teve um indivíduo. Aí, vamos discutir uma outra coisa, ser muito maior, mais perigosa, mais nefasta. O menor, ele fabrica cocaína, ele tem refinaria, ele fabrica fuzil AR-15, o AK-47? Mas, espera, eu tenho uma pergunta muito mais ilustrativa do processo. Quem aqui, Paulo, você é advogado, trabalhou na Petrobras, na grande empresa, quem aqui sabe fazer transação internacional de dinheiro? Sim. Não tem uma instituição financeira hoje, que não é ser advogado. Eu acho que aqui ninguém saberia como entrar no computador e fazer uma transferência internacional. Alguém sabe? Quem, Cristina? Não, tu sabe, não imagina. Não, não imagina. É, é, as perguntas, conta CC5. Só quem sabe é o Fernando, porque tem dinheiro na Suíça. Ah, vandoleiro usa 200 laranjas para poder fazer... Tá, mas ele usa isso pelo sistema financeiro. Pô, então eu não... E o sistema financeiro... É um agricultor, vandoleiro? Ele é um doleiro, agricultor, desculpa, não tem referência, mas... Se você for ver que é do ponto de vista do PT, ele está aumentando o nosso agronegócio? Então, assim, o que a gente está querendo, a gente tem que desconstruir cada momento desse, sabe por quê? No final das contas, a gente vai estar discutindo daqui a poucos anos, a pena de morte, porque esse menor vai agora. E aí, sem defesa, sem nada, ele vai acabar ficando lá. Aí, digamos que ele seja coisa com uma série de requintes e tal, ele acumule aí, pega uma pena de 20 anos, né? Aí ele vai ficar, digamos que ele fique 15 no próximo mês, algum jeito de som e tal. Depois de 15 anos, esse adolescente que entrou lá com 16, ele vai sair com 30 e poucos anos de idade. Ele vai fazer o quê? Vai plantar flores, vai para o interior, vai plantar alface? Depois de passar 15 anos, perder toda a fatia, só para completar. Aí, se for acontecer, nós vamos voltar discutindo a execução do Estado oficial, né? Porque a paralela já existe.